3 xícaras de farinha de trigo, uma colher de sopa de fermento biológico, uma colher de sopa de açúcar, uma colher de chá de sal, um ovo, 150 ml de água, 150 gramas de margarina para mais colher, a magdalena tem que estar em temperatura ambiente, vamos colocar o tipo de farinha de trigo junto da magdalena, esse é o ponto, vamos retirar, vamos acrescentar as farinhas de trigo, abrindo o meio, vamos acrescentar o sal, o açúcar e o fermento, vamos misturar, é um bem prático, rápido, e fica uma delícia. Vamos acrescentar o ovo. Vamos acrescentar a água até dar o ponto, aos pontos. Quando tiver esse ponto, vocês acrescentam a margarina, tá? Vamos misturar. A gente vai deixar descansar aproximadamente uma hora. A massa já descansou. Vou colocar um pouco de farinha de trigo e vamos abrir a nossa massa. Vamos tirar uns pedaços. Vamos colocar um pouco de farinha de trigo e vamos abrir a nossa massa. Sofa fina, tá? Agora a gente vai abrir o restante para a gente prosseguir. Já terminei de abrir a nossa massa, vamos colocar o recheio. O recheio vocês podem estar usando o que vocês preferirem, tá? Estou usando a calabresa e o queijo. Sempre assim. Vamos pincelar o restante com a manteiga, tá? Manteiga, margarina, óleo, o que vocês preferirem. Novamente com a manteiga, sempre assim. Vocês pincelam com a manteiga, tá? Vamos colocar novamente o recheio. Outra camada de massa até finalizar, sempre assim. Tá? Vamos pincelar pela última vez. Agora vamos enrolar. Vai pra dentro, assim. Esse outro lado mesmo. Cortar. O tamanho que vocês preferirem. Uma vez. Equivalente a dois dedos de madura. A gente vai aqui no meio, aperta um pouco. Vamos apertar, assim. Simplesmente isso. Com o pouco de gilir, eu vou passar por cima. Mais pra decoração, gilir preto, tá? Com a temperatura dos 60 graus, aproximadamente uns 10, 15 minutos. Depois de 5 minutos no forno, você espicela com uma gema. Se vocês tenham gostado, obrigada a todos. Tchau, tchau. Até o próximo. Olha como ficou, gente. Fica maravilhoso. Tchau, tchau, tchau.